MÚSICA Tu só, de todos quantos queima Apolo, nos recebes em paz do mar profundo. Em ti, dos ventos horridos de Eolo, refúgio achamos, bom, fido e jucundo. Enquanto apacentar o largo Paulo, as estrelas e o sol derluma o mundo, onde quer que eu viver com fama e glória, viverão teus louvores em memória.